A discussão de Deus é assim um pouco estranho. Não é estranho? Não existe. Mas é um engano que hoje existe. Se nós amamos Deus, amar a Deus é amarmos a Igreja, é amarmos a Palavra de Deus, é amarmos os irmãos, é amarmos as pessoas, é amarmos tudo aquilo que Jesus ama. E quando Jesus disse, eu edificarei a minha Igreja e as portas do Inferno não irão prevalecer perante a Igreja, nós precisamos de capturar isso para nós no nosso coração e dizer assim, Ok? Então se Jesus edifica, e a Palavra de Deus diz que nós somos cooperadores com Ele, significa que nós temos que edificar com Ele. Não é, pronto, então Ele que faça o trabalho. Ele edifica a sua Igreja para que a sua Igreja seja o quê? Forte, seja poderosa, tenha autoridade, e faça com que aquilo que não pertence ao Reino da Luz possa ser desfeito onde existir um agente da Igreja. Igreja é povo de Deus. Amém? Então a semana passada nós falámos, e hoje concluímos aqui, acerca de cinco pilares daquilo que caracterizava a Igreja do Primeiro Século. E falámos sobre dedicação, falámos sobre comunhão, falámos sobre acolhimento, falámos sobre generosidade, falámos sobre oração, falámos sobre aqueles pontos que em Actos no capítulo 2, a partir do versículo 42, diz que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, falámos acerca do facto de nós amamos realmente Deus e queremos mesmo estar nele amando, porque diz que aquele que não ama não o conhece, ainda não percebeu, ainda não descobriu, na verdade se calhar ainda não experimentou um verdadeiro nascer de novo, diz que quem ama é de Deus. E quem não ama não o conhece, porque o Reino de Deus essencialmente é amor. Amor, em primeiro lugar, por Ele e por tudo o que tem a ver com Ele, e depois, que na verdade não é depois, continua a ser a mesma coisa, amar-nos nos outros sentidos. Quando eu amo o meu próximo, eu estou a amar a Deus. Quando eu amo a Igreja, o Ajuntamento, a Assembleia, a Congregação dos Irmãos que se juntam, pela importância que isso tem, se não for para nós, pelo menos é para Deus. Para Ele é importante que a gente se encontre, se junte, se reúne e tenhamos o nosso tempo. Não é aí o ponto alto da nossa espiritualidade, mas é importante, faz parte. Depois, a própria palavra. Diz que eles se dedicavam à doutrina. E dedicar-se à doutrina significa amar a palavra o suficiente para lhe dar atenção e consideração. Não apenas aquilo que o pastor aqui prega, ou nem que a gente tivesse cultos de ensino tremendos, e tivéssemos escolas bíblicas e por aí afora. Uma pessoa que se dedica à doutrina é muito mais do que aquilo que vem à casa e ouve. Mas é aquilo que ouve e para... É aquilo que tem prazer na lei do Senhor. E por isso a sua alma se deleita e é abençoada. Por isso os seus caminhos são. Tenho prazer em tirar tempo todos os dias para refletir um pouco na palavra de Deus. Para perceber e para que através da palavra, o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Eles se dedicavam não só ao estudo, à compreensão da palavra, mas depois, sem dúvida, à vivência da palavra. E nós temos que perceber que nos últimos anos, se calhar, temos que ir muito nesta ideia de que apenas vale a pena ir, eu vou ao culto ao domingo e só por isso já está bom, já está bom. Não está, meus queridos. Uma igreja pujante, uma igreja poderosa, uma igreja que tem autoridade, é uma igreja que está no processo de edificação da casa de Deus, tal e qual como Jesus está. Por isso nós somos essas pedras vivas que fazem parte da construção do edifício. Igreja, no sentido humano, não é, nunca será humana, nunca será perfeita. A perfeição será alcançada quando formos desta vida para ele, ou quando formos transformados. E aí ficamos libertos deste corpo mortal, deste corpo carnal, deste corpo de imperfeição. Então, esperar que a igreja seja perfeita, esperar que quando entramos dentro daquela porta, tudo à nossa volta, são anjinhos cor-de-rosas, com asas nas costas, é um engano. E se for, deve ser ali o cinderelo, o restaurante. Os irmãos entram lá e são anjinhos mistérios. E eu não sou contra os anjinhos, atenção, as figuras. Então, isso é uma questão de arte. Mas entendam isto, amar a igreja, meus irmãos, é amar a Cristo. Amar a palavra é amar a Cristo. Amar aquilo que temos aqui ao domingo e fora do domingo, e quando nos encontramos, e esse amar ao ponto também de nos dedicarmos uns aos outros. E hoje há tantas formas, até pelo Messenger, pelo Facebook, por não sei o quê, hoje a gente quase nem precisa sair de casa para... Mas há preocupação em manter em contato. Mas eles não percebem o que é que eu estou a dizer. Eles se dedicavam. Era uma igreja de extrema devoção. Porquê? Porque eram obrigados a... Não, porque partia do seu coração. Ou seja, eles procuravam todas as oportunidades, queriam todos os dias e a toda a hora, para estarem a viver igreja. Para estarem a viver povo. Para estarem a viver nação, geração eleita. Para que através deles, o testemunho de Cristo fosse de tal maneira, o bom cheiro de Cristo fosse de tal maneira, que foram os de fora que os chamaram de cristão. Porque eram parecidos com o Cristo. E a igreja precisa disto. A igreja precisa de reencontrar outra vez este patamar. A igreja precisa de encontrar, antes de qualquer outra coisa, nos dedicarmos. Paulo, eu dizia, por exemplo, a propósito das ofertas, ele dava graças, porque o povo tinha dado ofertas, tinham sido generosos no apoio do seu ministério, mas ele dizia que, principalmente, porque antes de darem ofertas, eles se deram a si mesmos. Uma igreja é uma congregação, é um povo, que antes de qualquer outra coisa, dá-se a si mesmo. E quando está lá com o coração, e quando está lá com a sua energia, a sua vida, a sua paixão, e o seu todo, tudo o resto acontece. Aquilo que é os sinais visíveis dessa devoção interior acontece. Então, quando nós nos damos a nós mesmos a Cristo, como não chegar aqui e não darmos o perfeito e extravagante louvor a Deus? Como não darmos a nossa boca para orar uns pelos outros, pelo reino de Deus, e seja lá pelo que for? Como não darmos do nosso tempo? A questão é esta, meus irmãos. Quando nós temos que arranhar-nos tudo para dar alguma coisa na nossa vida, é porque nós já não estamos a darmos a nós mesmos. Já só estamos a dar uma prática normativa. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Está por certo. O tempo, que é o padrão da igreja do primeiro século, era uma igreja que se dedicava de forma extrema, eram totalmente, extremamente devotados o que correspondia à vivência da igreja. Senhor, mas deixem-me dizer que naquele tempo a igreja surgiu pela fé, por aquilo que Deus era e fazia. Eles não tinham tempos desorganizados. A igreja do primeiro século não tinha templos. Eles reuniam-se num lugar na rua, nos montes. Eles reuniam-se em casas. Muitos deles ainda iam ao templo para orar, para prestar nas sinagogas. Às vezes encontravam-se ainda assim. Mas o Cristo foi introduzido. Não havia salas, não havia projetores, não havia projetor de vídeo. Não havia tempo de louvor com música. Mas havia tempo de louvor. Aquela malta diz que cantavam, salvo de diabos com índios, do seu cor, não é? São Paulo fala acerca disso, por exemplo, que para nós salvo de diabos a Deus, cantando índios e salvos no nosso coração. E a questão está aí. É que antes do exterior, alguma coisa tem que estar no interior. E é isso que nos leva à paixão. É isso que nos leva à devoção. É isso que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. que diante do maior sacrifício da história, de tudo aquilo que ele passou, e diante da sua vontade humana, por não suportar a pressão, ao ponto de soar gotas de sangue no seu rosto, tal é a sua pressão, ainda assim, ele interiormente, ele se entregou. Ele fez a decisão. A nossa decisão de sermos dedicados não tem nada a ver com aquilo que estamos a viver. Todos nós estamos a viver. Muitos de nós aqui estamos cansados, esgotados, saturados, desanimados, ou pura e simplesmente meios perdidos. Mas isso, ainda assim, não é a razão para nós não nos convertermos. Não temos um coração convertido a Deus. Um coração que é convertido em amor. Não por medo. Não por impusição. Não por ameaças de maldição. Nada disso. Por amor. E nós precisamos de reencontrar esse primeiro amor. O voltarmos às primeiras práticas. Está lá em Apocalipse. Ele não diz que vocês vão voltar às primeiras emoções. Está a dizer que vocês precisam de voltar às primeiras práticas. Mas, na verdade, a prática é fruto de um coração que está entregue a ele. Estou a falar bem ou estou a falar mal? Ao menos, levantem aí a coisa das pontuações. Quer ver? Ok? Então, estavam comprometidos com a palavra de Deus, com a comunhão, com a oração, com a adoração, com a obra do Espírito Santo, com a generosidade, e até também com o evangelismo. Eles eram dedicados, se calhar, eles eram tão dedicados em extremo, que se calhar eram considerados extremistas, não é por causa. Se calhar hoje, se nós tivéssemos este tipo de cristãos a viver, nós iríamos dizer que eles eram radicais, ou eram fundamentalistas, ou fanáticos, ou extremistas. Quem me dera ter essa reputação? Eles eram extremo. E a palavra extremista hoje tem tantas conotações negativas, como ilegal, violento, fanático, militante. Ou parvo. Ou ignorante. Mas o povo de Deus naquele tempo era extremo. O extremo da fé, o extremo do empenho, da paixão. Eles faziam coisas que hoje nós olhamos para trás, e diziam assim, pai, nós não conseguiríamos fazer isso. Pela paixão que estava neles. E isso é que é o interessante da igreja primitiva. Eles se movimentavam, digas primitiva, e tem sido ao longo dos séculos, em nichos, mas sem dúvida a igreja no seu global perdeu muito desta, desta essência, deste ADN, que é o ADN de Cristo. E que quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, ele está a falar disto mesmo, que a igreja continua a ser edificada sobre isto. A palavra de Deus diz também, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é o ensino de Cristo, a vivência de Cristo, a paixão de Cristo, a entrega de Cristo. E que o desejo, no nosso coração, sei que o que seja que nós voltemos a ser esta, voltemos a esta devoção. Porque sinceramente, meus irmãos, eu acho que aí tudo que lhes falta mesmo é a devoção. É um coração entregue. Uma das outras questões que está descrita em Atos capítulo 2, a semana passada não falámos, e que hoje eu quero falar resumidamente, é que a igreja, por causa disto, era uma igreja que evangelizava. E claro, nós temos noções, ou temos ideias do que é que é evangelismo. Evangelismo é fazermos um culto ao ar livre, foi assim que a igreja do Lusã aqui começou, foi com cultos ali no parque, certo? Distribir filhos, ímos de porta a porta, ou fazemos uma campanha especial, em que nós vamos trazer um evangelista, e nós vamos convidar pessoas para vir ouvir um evangelista. Mas irmãos, naquele tempo, toda a gente evangelizar. Aliás, foi ao ponto que a dinâmica da igreja era tal, que a sua própria dinâmica evangelizava as pessoas, as pessoas sentiam-se atraídas, e admirá-las, e para ver, vejam aquela gente, como eles são, olhem como é que eles vivem, parecem Cristo. E diz que a igreja era conhecida pela forma como os tipos se amavam, e se cuidavam, e edificavam a igreja. Vejam bem, que o evangelismo da igreja, mais do que aquilo que acontecia pelas mãos dos apóstolos, era fruto de uma comunidade, que amava Deus, ardentemente. E porque amava Deus, como não amar a igreja, e o projeto, e o sonho de Deus. E viviam aquilo ardentemente, em qualquer lugar. E eles fizeram isso de tantas maneiras. Então, sim, em Atos capítulo 2, 42, diz que eles se dedicavam a tudo. Em Atos capítulo 2, versículo 47, vemos que era uma igreja que evangelizava diariamente. Vamos ler aqui, o Senhor aumentava diariamente o número daqueles que estavam sendo salvos. Eu a vejo a algum pastor, há uns anos atrás, que até fiquei pardo. Eu já sou pardo, mas eu fiquei ali um bocadinho mais. Em que ele dizia que a igreja não precisava de evangelizar, porque Deus é que acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ah, maravilha! Não, Deus, estamos aqui sentados, mandam aí uma malta, para a gente aqui e depois. Não, Deus acrescentava, porque na verdade o milagre é sempre Deus. Ninguém é salvo, se não for Deus. No mundo do coração é convencido, se não for Deus. As pessoas não são cativadas e ganhas e alcançadas se não for Deus a trabalhar no coração das pessoas. Mas Ele fez isso, ou não, num contexto de quê? De amor, de vivência, de comunhão, de dedicação à palavra, de dedicação à oração, de dedicação a cuidarem uns dos outros. E a igreja, nesse todo, e pelas mãos dos apóstolos, faziam também milagres, e não sei o quê, diz que a igreja ia sendo aumentada. E já vamos falar um pouquinho acerca disso. Então havia sempre pessoas sempre salvas diariamente, significava que os cristãos partilhavam o Evangelho. Eu acredito sinceramente que o povo de Deus, eles não se limitavam a convidar pessoas para as reuniões. Eu acho que esse nem sequer era o moto ou o foco da igreja do primeiro século. Quando a gente fala em evangelizar, ai, e há malta que já me diz, ai, já convidei tantas vezes as pessoas para virem à igreja, mas eles não querem, porque às vezes essa apologagem é que está precisamente errada. Nós é que temos que levar o Evangelho às pessoas, não é trazer as pessoas ao Evangelho. E não é trazer as pessoas para dentro de uma sala para que alguém fale e elas estejam convencidas. Não. É o Evangelho que eu vivo, é o Cristo que eu sou, e que eu partilho na minha vivência, no meu falar, no meu agir, nas minhas atitudes, que cativa o coração das pessoas. Para Cristo. E então, o que é que acontece? E até porque a igreja se reunia em casas, em grupos pequenos, e às vezes lá tinham grupos maiores, então, as pessoas quando vinham a uma reunião mais coletiva, na verdade, elas já tinham estado em casas das famílias onde tinham recebido Cristo. E esse é um padrão do Novo Testamento. A igreja crescia em casas, as pessoas convidavam pessoas para casa, e na partilha natural da vida, as pessoas eram levadas a Cristo. Então, quando elas chegavam à congregação, elas já vinham evangelizadas. Elas já vinham com uma decisão tomada. E nós, às vezes, estamos tão preocupados acerca do facto de como é que nós vamos evangelizar, porque eu não fiz um curso bíblico. Porque eu não estudei. Mas, meus queridos, a gente não precisa... Se eu tenho que estudar, eu estou a estudar Cristo. Quem é Cristo na minha vida? Quando aquele homem cego foi curado e alguém me perguntou quem é que fez isso? Eu disse, eu não sei. Eu só sei que era cego e agora vejo. Isto não é evangelista? Ele até nem sabia. Eu só sei que era cego e agora vejo. E ele depois apontou e descreveu depois, com certeza, aos discípulos. Mas, falar de Cristo é falar daquilo que Ele é para nós. Aquilo que Ele fez na nossa vida nem tenha sido desencarvar uma unha. Deus em mim fez isto. Jesus em mim fez isto. Cristo em mim fez isto. Pode ter usado o discípulo A, o discípulo B, o apóstolo, o Papa, o supra-sumo, seja lá o nome que for. Pode ter usado aquele irmão que ninguém conhece, que entra, é a última a entrar e a primeira a sair e fica sempre escondido no canto da igreja. Ninguém dá por ele. Os anónimos. Outro dia, meti uma frase engraçada no Facebook, dizia assim, que eu detesto as pessoas que não dão a cara. e depois assim, anónimo. Um bocadinho assim. Mas a verdade, estamos a falar, o Reino de Deus é feito de anónimos, não é feito de superestrelas, o Reino de Deus não é feito dos pastores, os pastores, os mestres, os apóstolos, os evangelistas, os profetas. Isso são ministérios para a edificação da igreja. Mas não são ministérios para serem a igreja, mas para libertar o povo, para viver essa vida diária, essa vida orgânica em Cristo Jesus. Então mostra, o livro de Atos, por exemplo, mostra-lhes que o evangelismo era um padrão regular do ministério da igreja. Eles se recusavam a parar mesmo diante de ameaças, de perseguição, eles eram espancados, eles eram presos, mas nada fazia parar aquela gente falar de Jesus onde estivesse. Mas nós temos que redescobrir isto. Não é descobrir outra vez que temos espancados e que temos presos. Não precisamos descobrir isso. mas é descobrimos, meus irmãos, às vezes quase vale a pena dizer, bolas, às vezes faz falta é uma boa perseguição. O que a gente sempre que a coisa aperta é que a gente vamos lá todos orar, vamos lá agarrar-nos ao Senhor. A mãe, todos já vias era andar agarrado a ele há muito tempo. E à medida que eles continuavam a evangelizar, capítulo 5, versículo 14, diz mais e mais homens e mulheres creram no Senhor e foram acrescentados ao seu número. Esta era uma constante da igreja. Irmãos, e isto falta-nos? Isto falta-nos? Isto falta-nos? E falta-nos porque isto é responsabilidade ou fruto. Eu não vou-te pôr responsabilidade. Isto é fruto de uma igreja, não é fruto do pastor. Não é o pastor que tem que encher. Aliás, deixem-me dizer que as ovelhas é que geram ovelhas. Na melhor das hipóteses eu o pastor devia gerar pastores. Já gerei um, pelo menos. Alguém entende o que é gostoso? Aliás, até já gerei mais. Se vamos no sentido assim, então a ovelha é que gera ovelha. O pastor alimenta, nutre, lidera as ovelhas, vai atrás delas. Se elas se perdem alguns, não é aquelas que vão de livre vontade embora, que essas são filhos pródigos, os filhos pródigos sabem o caminho de volta para casa e há semelhança da prova do filho pródigo, o pai não foi atrás dele. Ele teve que cair nele e voltar pelos seus próprios pés. Que esta história, às vezes, temos que andar atrás de toda a gente, olha, eu já cansei de andar atrás de tanta gente que era só mesmo isso. Eu não quero que as pessoas andem e se movam porque tem o pastor atrás a morder as canelas. Uma coisa é uma fraqueza, um tempo, uma crise de fé. Nós vamos e percebemos, isso são situações diferentes. Agora, há outras razões de parte, mas eu agora, saltando, que eu não era disso que ia falar. Mas pronto. Então, a igreja, a igreja vivia, ovelhas eram ovelhas, os pastores eram, se os irmãos repararem em Paulo, é verdade que ele, pronto, passava, estabelecia novas igrejas, mas ele, pronto, passava uma das coisas que ele fazia sempre, ele deixava lidas. E se calhar lidas que as igrejas achavam que não eram os seus servos. E encontramos isso com Timóteo. Ninguém despreza a tua necessidade. Seu teu exemplo. Não, não odes para a tua infantilidade, ou para a tua, para a tua juventude, nem permitas que o facto de não teres tido um exemplo paternal, espiritual, na tua vida, te demova. Porque cada vez que eu penso em ti, eu lembro-te da fé e das orações da tua mãe e da tua avó. Então, ele puxou isso. A tua herança foi uma herança que veio do lado materno. Mas tu tens essa herança. Mas tu és alguém que Deus está a chamar. Então, Vanda, até o Paulo, ele gerava lidas. E a igreja gerava a igreja. Pois é. Há os capítulo 8, versículo 4, mesmo quando a igreja foi dispersa, mais tarde, sobre a perseguição que veio sobre Jerusalém e, sobretudo, a perseguição que o próprio Saulo, depois Paulo, procedeu em relação à igreja, diz que os dispersos, os perseguidos, aqueles que iam em fuga, pregavam a palavra de Deus onde quer que fossem. Gente dedicada ao ensino dos apóstolos. Ao ensino da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós, como igreja, precisamos, no mínimo, começar a dizer isso. Deus dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração que ama a igreja. Dá-me um coração que ama o reino. Dá-me um coração que ama as pessoas. Dá-me um coração que eu não fique sossegado comigo mesmo sem tocar a vida de alguém, sem desfalar de Jesus. Não me mostres quem Tu és para mim. E se aquilo que Tu és para mim ainda é alguma coisa muito vaga e muito diluída, então ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a voltar a pegar a fé ou voltar a relembrar as coisas passadas ou então se isso nunca aconteceu porque pode acontecer nós dizendo assim Deus, na verdade a minha fé é uma fé racional. Eu preciso de sentir no meu coração esse novo nascimento. Então vamos orar. É para isso que serve a boca. É para isso que serve o coração. Então, quero aqui aqui por ali naquele lado. Rapidamente falar acerca aqui desta parte tão interessante que é o coração que a Igreja tinha para evangelizar. Em Atos capítulo 4 versículo 1 ok, ainda temos 10 minutinhos está bem? Eu gostaria neste momento de vocês me acompanhassem aqui na leitura das Escrituras. Pode ser? Atos capítulo 4 ok, está bem. Muito bem. Bíblios, não? Smartphones, aplicações, ok? Então diz assim Enquanto eles estavam a falar ao povo os sacerdotes os principais o comandante da polícia do templo e alguns dos sacerdotes vieram a eles muito incomodados de que Pedro e João estivessem a afirmar que Jesus havia ressuscitado. Eles prenderam Pedro e João e como já havia anoitecido puseram dois no cárcere puseram os dois no cárcere para passar a noite. Porém muitos que ouviram a mensagem deles creram nela de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5 mil homens fora as crianças as mulheres e os animais domésticos. Atos capítulo 4 versículo 5 No outro dia aconteceu que um conselho de todos os líderes judaicos estavam em sessão em Jerusalém e ali estava o supremo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros dos parentes do supremo sacerdote ou do sumo sacerdote. Assim foi que os dois discípulos foram trazidos à presença deles. Com que poder ou pela autoridade quem é que vocês fazem isto? Perguntaram eles aos discípulos. E então versículo 8 Então Pedro cheio do Espírito Santo É isso que às vezes é isso que nos fala. Pedro cheio do Espírito Santo disse Quando o conselho viu disse e respondeu Pronto Depois os irmãos podem ler em casa entre o versículo 9 ao versículo 12 Então aqui tenho que sumarizar Versículo 13 Quando o conselho viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura ficaram espantados e perceberam que a convivência com Jesus o que a convivência com Jesus havia feito neles E este é o segredo Aqui é que está o poder do Evangelho Aqui é que está o poder do Espírito Santo É o que é que a convivência a relação que nós temos com Jesus Cristo provoca a vós Ok Agora para ver Ah Versículo 14 Mas o conselho dificilmente podia desmentir a cura visto que o homem que eles haviam curado achava-se bem mesmo ali ao lado deles Portanto mandaram os dois saírem da sala do conselho e se consultaram entre si O que vamos fazer pois com estes homens perguntavam-nos aos outros Nós não podemos negar que eles fizeram um espantoso milagre E todo o mundo em Jerusalém sabe disso Porém talvez possamos impedir E esta é a estratégia diabólica A estratégia diabólica Porém talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles Nós o diabo que existe Carcaraz Aminore Dondjivaca Aquilo que a gente deve-se falar Mas que é o diabo Satanás O que nós quisermos Esse é o objetivo dele É que se para o louvor É que se para O testemunho É que se para tudo o que tem a ver com aquilo que sai da nossa boca para exaltar o nome de Deus e fazer transformação na vida das pessoas Então sempre que nós vemos um povo boca calada é um povo que já está debaixo de opressão E diz que talvez possamos Nós diremos a eles que se fizerem isso novamente receberão o pior castigo possível Então eles chamaram os dois de volta e disseram que nunca mais falassem novamente a respeito de Jesus E claro eles ficaram pronto é verdade não é que a gente assina a gente assume o compromisso não a gente não quer levar no corpinho não a gente não quer problemas está bem está bem foi assim? Não O que é que a gente pode aqui podemos negociar aqui ao menos um grupo familiar podemos fazer para ver se não Versículo 19 Mas Pedro e João responderam Decidam os senhores se Deus quer que nós lhe obedeçamos em lugar de se querem que nós vos obedeçamos em lugar de obedecemos a ele O que é que vocês acham? Acham mesmo? Versículo 20 Nós não podemos parar de falar das coisas maravilhosas que Jesus fez e disse Porquê? Por causa do efeito Jesus na minha vida Eu não posso parar e deixar de falar dos Jesus que eu amo das coisas que eu tenho aprendido com ele das vivências que eu já tive com ele das coisas que eu já experimentei não quer dizer se calhar nós não estamos sempre no pico do monte nós não estamos sempre lá em cima nos melhores momentos mas a vida com Cristo não é feita só nos melhores momentos é feita em todo o tempo Versículo 21 Então o conselho tornou-o a ameaçar e finalmente mandou os dois embora porque viram que não conseguiam nada e também não tinham ponto a pronunciar porque não sabiam como dariam um castigo a eles sem provocar um tumulto porque todo o mundo ouçam porque todo o mundo estava a louvar a Deus por causa deste maravilhoso milagre Versículo 22 ou seja a cura de um homem que havia sido coxo durante 40 anos logo foram soltos Pedro e João encontraram-se com os discípulos e contaram o que o conselho tinha dito amém agora Versículo 24 diz com tudo isto os crentes uniram-se em que? ai meu Deus socorro Senhor liberta-nos diz vamos buscar pressa aqui está tudo uma grande coisa a gente não quer sofrer foi isto? não com tudo isto os crentes uniram-se nesta oração e a partir do versículo 24 e 25 está lá os pontos nesta oração eles começam por exaltar a Deus a reconhecer que Ele está acima de todos e de todas as situações tu és soberano Senhor que Ele é o Criador das céus e da terra fizeste o céu e a terra o mar e tudo o que neles há e que falas com os homens que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi quem Ele é o que fez e como Ele fala e eles juntaram-se em primeiro lugar para orar e a primeira coisa que eles fazem é o quê? É louvar a Deus é adorar porque o povo de Deus não se intimidou com as ameaças não se intimidou com as circunstâncias não se intimidou com aquilo que estava a acontecer versículo 29 diz assim e agora o Senhor presta atenção às ameaças dele porque a gente não se queixa até com isso trata tudo com eles presta atenção às ameaças deles e com sé eu quando estava a ler este versículo esta semana até me reunirei toda uma vez sabe esta gente não pediu libertação esta gente não pediu facilidade esta gente não pediu a forma de viver o seu cristianismo de forma mais confortável e ligeira veja eles estavam a ser ameaçados Pedro e João tinham sido presos diante de ameaças diante daquilo que acontecia e poderia acontecer e a oração deles foi isto não é que Deus os livrasse da perseguição mas que concedesse aos seus servos grande coragem para pregarem a palavra de Deus que coração que paixão meus irmãos que ânimo que visão que foco em Deus que noção do coração de Deus e do propósito da vinda de Jesus a esta terra a igreja diante de perseguição e diante da oposição a oração deles mas não foi Senhor livra-nos da prisão nós não queremos ir lá parar ai Senhor isso agora vem uma taxa suplementar do IRS por causa de ser cristão ai a marca da besta estou farto de ser marcado por bestas toda a minha vida meus irmãos não se preocupem com a marca da besta ai o anticristo o anticristo já está na terra desde que Jesus já estava em um evangelho a palavra de Deus primeiro em João o espírito anticristo já estava e o espírito anticristo é tudo aquilo nos impede de sermos Cristo de formarmos Cristo o nosso caráter e a nossa vida então isto para mim foi tremendo esta perceção diante desta circunstância a oração deles não foi eles nem sequer tiraram tempo a se queixar eles louvaram Deus Deus tu és o melhor tu és o Senhor que criaste os céus e a terra tu és o Deus que falas pelos homens tu és o Deus que fazes maravilhas tu és este Deus e agora por causa de ser este Deus a nossa pedida é este não que nos livres desta situação mas que diante de qualquer situação nós não fiquemos intimidados em falar de Jesus é quem precisa e nós precisamos de despertamento e nós precisamos se calhar de arrependimento e nós precisamos se calhar de voltarmos para Deus não é para mim nem aqui não precisamos de ir à frente é nós e Deus e dizeres Deus realmente eu tenho falhado na minha convivência contigo e por isso eu não tenho sido reeducado não tenho sido reenergizado pelo teu amor e pela tua paixão e então tudo se torna apenas uma coisa quase que normativa temos que fazer temos que fazer os irmãos só terminar ok meio-dia e pronto mas pronto o ponto principal está lido ontem como alguns irmãos perceberam porque eu depois meti lá no nosso grupo ontem fui fazer um casamento na sexta na sexta-feira fui fazer um casamento não é habitual mas foi muito bom o casamento foi feito em plena praia da Galéia em Troia rodeado de caivotas na areia estava um dia lindíssimo umas quantas pessoas à distância então um casamento pequeno com 20 pessoas eu apenas conhecia a mãe da noiva ela era crente da igreja de Leiria e a filha que teria tinha frequentado a igreja e nova jovenzinha depois acabou por seguir o caminho dela vive na Alemanha conheceu lá o noivo e então decidiram casar então perguntaram a mãe tu conheces um pastor que esteja numa delinhada em fazer o casamento e ela disse eu penso em dois mas há um que eu acho que vai estar bem falou de mim tivemos duas conversas por Skype eu nunca tinha estado com eles gente muito boa muito simpáticos jovens 30 e tal 30 anos talvez mas isso não é o caso e estávamos naquele lugar idílico lindo, lindo, lindo estava um dia lindíssimo um carinho de vento e eu tive forçosamente dizer assim se nós se nós ficássemos aqui de olhos fechados só para ouvir o som do mar das gaivotas e do som do vento e o cheiro acho que já tínhamos aqui testemunho divino o suficiente para nós celebrarmos esta e então convidei toda a gente durante um bocadinho antes de começarmos tudo a ficar tudo em silêncio estava tudo descalço tudo vestido em todos pipis mas descalço na área não é? e claro o ambiente foi inspirador mas diante de diante de um grupo de pessoas em que na verdade se calhar a gente dizia assim na vivência apenas a mãe da noiva é alguém que frequenta a igreja os outros têm princípios cristãos e tal, tal, tal e no momento meus irmãos para mim foi único este casamento foi um dia de tantas emoções porque quando eu estava porque isto foi combinado ele é alemão então eu tive que mandar aquilo que ia falar em inglês para ele eu por sua vez traduzi-o para os convidados alemães lerem e perceberem o que eu queria fazer ou o que eu queria falar e eu falei aquilo que tinha que falar e instintivamente a partir de terminado eu senti uma presença de Deus tão brutal naquele lugar mas tão brutal eu senti um propósito divino sobre aquele casal que eu não consegui dizer tudo aquilo que eu queria porque eles não estariam preparados para ouvir e não era o momento mas a partir de terminado o momento eu comecei a falar aquilo que Deus começou a proteger o meu coração o rosto dele iluminou-se ela começou a chorar mais de uma vez notou-se o rosto daquelas pessoas todas a brilhar ali naquele lugar e depois teve a ter a perceção ter a perceção de no final daquilo que impactou a vida daquelas pessoas porque é que eu estou a falar isto? estou a falar isto porque não importa onde a gente estiver nem com quem estiver o Espírito Deus está connosco para falar quando quer como quer a quem quiser amém e alguns dirão está bem mas o pastor era pastor o pastor está lá a oficiar a cerimónia está bem mas já estou com a outra não fui pago para isso não é? podia só dizer aquilo que estava no cardápio mas Deus naquele momento isto para dizer mas queridos o quê? eu estava diante de um conjunto de gente que não conhecia de lado nenhum eu nem os noivos nunca tinha estado com eles pessoalmente tínhamos só falado mas sentimos uma presença de Deus eu pergunto a mim mesmo Luís Miguel quantas vezes em quantos lugares e com quantas pessoas Deus teria tido a oportunidade de me usar para falar para eles mas porque todos nós temos esta tendência de às vezes desligarmos as coisas e acharmos que é assim tem que haver um ambiente tem que estar ali tem que estar lá mas irmãos Deus chamou-nos para sermos a sua voz em todo lugar num casamento num lugar onde não é esperado isso acontecer num almoço num jantar claro que eu só estou a falar de comida mas em qualquer circunstância nós podemos e percebemos o coração de Deus e começamos a falar aquilo que a pessoa precisa de ouvir e eu convidei-os para poder estar com eles em um dia que eles possam vir aqui ou encontrar-me com eles porque eu quero dizer-lhes aquilo que ficou no meu coração em relação a eles porque eu senti nitidamente o propósito deles sobre a vida deles o propósito para algo tremendo ela é a paixão é emoção é alegria ela é filha de angolantes então é assim toda assim toda aquela pinta ele é alemão rapaz todo jeitoso todo bonito e tal mas para aquilo que eu conheço de alemães que é uma uma cultura muito eu estive num Luxemburgo um ano convivi com muitos alemães e a gente dizia esta gente é nazi nazi não no sentido que matavam as pessoas mas no sentido aquela postura o coração tremendo meus irmãos e isto estamos a falar do que? estamos a falar de sermos sensíveis a quem está ao pé os tempos mudaram a forma talvez de fazermos as coisas mudou mas não pode mudar o coração da igreja não pode porque mudar o coração da igreja é pôr Jesus do lado de fora na porta porque o coração da igreja é Cristo o coração da igreja é o seu chamado ele nos chamou das trevas para a luz para nós podemos estar na luz e para nós podemos ser família e com Cristo mas isto e para podemos ser amados e curados e restaurados sem dúvida isso é um desejo de qualquer pai é ver os seus filhos bem mas o objetivo de ver os seus filhos bem é que eles depois construam a sua vida para que sejam eficazes sejam capazes de construir de produzir de frutificar crescem multiplicai-vos frutificai esse é sempre o desejo de Deus a igreja meus irmãos precisa de voltar a isto e hoje chama a atenção da importância da oração e da importância do testemunho este povo estava a ser perseguido de intimidade mas mesmo assim aquilo que eles oraram não foi se livra-nos disto não permitas mais que a gente vá para a prisão não, não dá-lhes é mais Paula dá-lhes mais pica dá-lhes mais ousadia dá-lhes mais sabedoria para que quando preguem a palavra mais poder aconteça mais milagres aconteçam e a igreja continua o seu caminho e vemos depois que esse impacto essa vivência da igreja ela prosseguiu quando? quando a perseguição veio à igreja e diz que a igreja teve que ser dispersa grande parte da igreja foi dispersa não estão fugindo de Jerusalém foram para outros sítios foram viver para outros lados mas ainda assim quem está a fugir de uma perseguição agora repara que não é isto o coração de Cristo quantas vezes Jesus teve a perceção que havia gente ali que estava ali para matá-lo ou para destruir quantas vezes os evangelhos nos escrevem que no meio das multidões ou em situações ele percebeu que havia gente ali que o queria fazer mal Jesus nunca parou de falar a mensagem que ele veio trazer mas ele sabia escapulir-se dos perigos não somos paros não é? então fugindo de uma perseguição mas ainda assim não deixaram que isso intimidasse a sua fé a sua paixão a sua convivência com Jesus a pergunta hoje é qual é a nossa convivência com Jesus? nós convivemos com muita coisa convivemos pouco com Jesus e depois quando chegamos a Jesus ou seja lá a nossa mentalidade quando chegamos à igreja ou chegamos a Jesus sabe o que é que a gente faz? não é fala Senhor que o teu cérebro ouve é Jesus está calado que eu tenho um evangelho para te dar eu posso tudo daquilo que me apetece eu posso fazer o que eu quiser eu posso fazer o que o mundo me diz para fazer aquilo que é moda aquilo que é agora a linha o registro aquilo que é não sei o que e a gente chega a Jesus e tentamos lhe impor o evangelho do mundo mas ter convivência com Jesus é nos sentarmos aos pés do mestre está nesta expressão diz assim Senhor fala comigo diz a palavra de Deus que Deus revela os segredos da sua aliança àqueles que têm intimidade quando nós descobrimos o caminho da oração não como vamos orar porque ai Senhor vem uma tragédia ai estamos aí a ser todos apertados ou estamos diante já de uma luta aí vamos todos tornamos todos super espirituais eu já vi tanto isto e às vezes dá-me vontade não sei do que pessoas nunca quiseram saber nada mas quando de repente a coisa aperta para os lados deles cada vez que abre a boca são a menos aleluias e glória a Deus o Senhor está aí quase a vir ele é o nosso socorro é o nosso consolo mas onde é que tu andaste estes anos todos ai mas agora estou aqui então estou a fazer uso da K7 que eu ainda também uma K7 VHS ainda que eu tinha lá em casa mas como serve então de repente a gente vai buscar tudo agora de repente já somos e entramos numa de como se Deus fosse parvo como se Deus fosse um autómato que se a gente disser a palavra abra cadabra as coisas se abrem para nós mas irmãos o reino de Deus é feito de relacionamento o Pai nos amou e deu o seu fim para vir até nós para estabelecer relacionamento para nos chamar para o seu meio para a sua presença e dizer-se agora fruto de nosso relacionamento vai pelo mundo e mostra quem eu sou e fala de quem eu sou e se eu usar eu vou-te usar ah páizinho mas eu não sei falar Moisés dizia o mesmo ah mas eu sou gago eu tenho os pés para vento eu tenho bicos de papagaio eu sou careca eu tenho umas orelhas que parecem um sucareiro ai eu não sei o que é só defeito tem medo de distor é para estar acabado eu não chorei eu sou fraquinho eu sou mais pequenino da terra mais pequenina da trigo mais pequenina da dação mais pequenina como é que ela se chama pequenina a gente diminui-se agora o que nós precisamos perceber é que às vezes esse diminuir de nós mesmos que a gente chama de complexo de inferioridade às vezes não passa de uma defesa nossa para não fazermos aquilo que tem que ser feito temos medo mas Deus não nos dê um espírito de amor Deus dê-nos um espírito de amor em primeiro lugar de poder e de uma mente sã para quê? para podermos não só vivemos saudavelmente com Deus mas podermos acima de tudo sermos ousados por Ele então estou num casamento estou num estou num tacho eles iram-nos aqui não for canto de tachos mas há tabernas boas agora temos a taberna burguesa por exemplo que eu gosto não importa onde é que a gente está se nós tivermos este coração nós vamos ser noçados e aí a igreja vai crescer não porque precisa de números mas a igreja vai crescer porque cada alma que a gente ganhar para Jesus isso vai acreditar ser acreditado para cada um de nós está escrito na palavra de Deus nós vamos apresentar o fruto da nossa vida às pessoas que nós tocamos às pessoas que nós ganhámos às pessoas que nós ajudámos alguém por saber o que eu estou a dizer meus irmãos não podemos descurar as coisas assim então a igreja eu acredito nessa igreja sempre acreditei sempre procurei que a igreja seja assim e funcione assim mas sem dúvida a igreja não se faz apenas porque o pastor quer ou mais fantástico ainda que a igreja não se faz apenas porque Jesus quer nós podemos não crer o que Jesus quer mas Deus vai levantar pessoas que queiram como Ele pessoas que entrem em acordo em aliança Pai nesta manhã sem dúvida todos nós fazemos diariamente também o exercício de olharmos para nós e vemos e percebemos humanamente razões para para não sermos aquilo que tu nos chamaste para ser para não experimentarmos aquilo que tu nos deste para experimentar para não fazermos aquilo que tu esperas que nós façamos com asm allas e e e e e e